Se tu ouvem a janela Vem daí dar um abraço a toda a rapaziada Que vai a marcar o passo com tal desembaraço Nas pedrinhas da calçada Vem daí se tu ouvem, anda a ver passar Tão luz de cara, não vou na rua a cantar Traz o teu arquinho, acende um balão Vem bailar na rua, na noite de São João Vem daí se tu ouvem, anda para a folia Traz toda a alegria dos teus bairros seculares Vem daí se tu ouvem, vem cantar na rua São João é teu E a noite é toda tua Os artes vão enfeitados São levados com carinho Meus pais de namorados Com corações animados Ao toque do cabelinho E ao longe vibra quente O eco da nossa voz É o teu povo contente A cantar alegremente Vem daí juntar-te a nós Vem daí se tu ouvem, anda a ver passar Tão luz de cara, não vou na rua a cantar Traz o teu arquinho, acende um balão Vem bailar na rua, na noite de São João Vem daí se tu ouvem, anda para a folia Traz toda a alegria dos teus bairros seculares Vem daí se tu ouvem, vem cantar na rua São João é teu E a noite é toda tua Olha o arquinho, como o seu verão Olha a alegria que é de São João Se tu ouve cidade, toda empolgada O seu tratório, nasceu sentada Olha a turista, vem dos anjuricos Com o coração que lembra, meu amigo Que são feitos, o arco da janela Pra ver você, a margem que é mais velha Olha a turista, vem dos anjuricos Olha a turista, vem dos anjuricos Com o coração que lembra, meu amigo Que são feitos, o arco da janela Não matou da ea juricos Olha a turista, vem dos anjuricos Com o coração que lembra, meu amigo Com o coração que lembra, meu amigo Vou vai três vezes, a margem que é de São João Com o coração que lembra, meu amigo Se tu ouvem, vem dos anjuricos Com o coração que lembra, meu amigo Que são feitos, o arco da janela Amém. 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 Amém.